Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Datas comemorativas e momentos especiais Volume 1 Escrito e narrado por Luizinho Bastos Editora Nova Literarte 1º de janeiro Confraternização Universal dos Povos E Dia Mundial da Paz Paz e Fraternidade Adeus Ano Velho Feliz Ano Novo Canta-se na passagem de ano Entre sorrisos, lágrimas, abraços, brindes Queima de Fogos Em todo o planeta há uma celebração especial A confraternização universal Não importa a raça, nem a religião, seja no ocidente ou no oriente Em todos os continentes, etnias e culturas se unem para festejar a igualdade e a fraternidade Quiséramos, no limiar de cada ano, superar as barreiras Os preconceitos e cruzar todas as fronteiras para celebrar de mãos dadas e corações unidos A fraternidade mundial Participando do sonho e projeto de Deus Vida, amor, justiça, liberdade, fraternidade e paz entre todos os povos Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você E tenha uma boa história Toca Livros apresenta Datas comemorativas e momentos especiais Volume 1 Escrito e narrado por Luizinho Bastos Editora Nova Literarte 1º de janeiro Confraternização universal dos povos E dia mundial da paz Paz e fraternidade Adeus ano velho Feliz ano novo Canta-se na passagem de ano Entre sorrisos, lágrimas, abraços, brindes, queima de fogos Em todo o planeta há uma celebração especial A confraternização universal Não importa a raça, nem a religião Seja no ocidente ou no oriente Em todos os continentes Etnias e culturas se unem Para festejar a igualdade e a fraternidade Quiséramos no limiar de cada ano Superar as barreiras Os preconceitos E cruzar todas as fronteiras Para celebrar de mãos dadas E corações unidos A fraternidade mundial Participando do sonho e projeto de Deus Vida, amor, justiça, liberdade, fraternidade e paz Entre todos os povos 19 de fevereiro Dia do esporte e do esportista Pratique esporte Esporte é saúde É motivação É cultura É energia para o corpo e o espírito Natação, futebol, voleibol, basquetebol Pratique esporte Esporte é vitamina É estímulo É aprendizagem É equilíbrio para viver Ciclismo Atletismo Pênis Hipismo Pratique esporte Esporte é arte É talento É espetáculo É emoção É coração Ginástica olímpica Nado ciclonizado Handball Triatlo Remo Esgrima Judô Taekwondo Pratique esporte Competindo sem rivalidade Respeitando os outros atletas Cultivando a sociabilidade Batendo seus próprios recordes Conquistando suas medalhas de bronze De prata De ouro Pratique esporte No clube Na pista Na quadra No gramado Na praia Sabe por quê? Porque esporte É vida Você acabou de escutar Um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse TocaLivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir os nossos vídeos Toda semana Um título novo Pra você escutar Desejamos Mais horas de audiolivros Pra você Até a próxima história Tchau 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 Tchau